Olá, doutores e doutoras, tudo bem com vocês? Sou eu, advogado professor Robert Bezerra, com mais um vídeo aqui do canal Eu Advogado e um vídeo ainda no meu período de férias de todinho gelado. Nesse momento, estou aqui com a minha esposa no Disney Springs. O Disney Springs, que é uma área de convivência das pessoas, aqui não faz parte do complexo de parques, mas é uma área da Disney em que nós temos diversas lojas. Temos aqui a loja do Star Wars, nós temos aqui a loja do Lego, nós temos aqui a loja principal da Disney, temos aqui loja do Starbucks, diversos restaurantes, então aqui é uma área de convivência, um lugar muito gostoso para você vir, para você poder passar o dia com a sua família, para você poder também vir aqui na parte da noite, é um lugar realmente muito legal, muito bacana e que fica bem lotado. Então vou falar o seguinte, não vou ficar parado aqui não, vou dar uma volta com vocês, vocês poderem conhecer um pouquinho aqui desse espaço do Disney Springs. O que eu quero te pedir antes de trazer mais um tema de grande relevância para você inscrever-se no canal, ativa as notificações, deixe seu like e também me siga lá no Instagram, arroba Robert Bezerra, por lá que eu posto sempre tudo nos stories, eu posto um pouquinho dos meus bastidores, você consegue fazer parte um pouco mais no meu dia a dia, um pouco mais ali da minha rotina, e vai ser muito legal também poder receber as suas mensagens e poder te ajudar de alguma forma, maravilha? Agora sim, Jader, solta a vinheta de férias, a nossa vinheta de Natal da Disney. A gente passei esse período aqui, foram oito dias, dessa vez férias curtinhas aqui nos Estados Unidos, nós chegamos, nós viemos para cá na última sexta-feira e vamos chegar no domingo no Brasil, e eu estou finalizando aqui essas férias, recarreguei as energias. Confesso para vocês que alguns dias eu mais cansei do que descansei, afinal de contas faz parte. Em quatro dias de parque, nós percorremos um total de 70 quilômetros a pé, 70 quilômetros a pé, só andando dentro dos parques. Então dá nem para você engordar, mesmo comendo besteira para caramba. Que experiência gostosa, que experiência legal, realmente quando você vai nos parques, essa aqui já é a terceira vez que eu venho nos parques da Disney, você volta a ser criança, você volta realmente a reviver, a rememorar diversas experiências que você teve na sua infância, e que às vezes a gente olhava na televisão e quando olhava na televisão parecia algo muito distante, parecia algo que às vezes é intangível. E como é gostoso eu poder hoje estar aqui com a minha esposa, para você ter ideia, e eu não falo isso não é para poder me exibir, não é nada disso, até porque eu acho essa questão desse marketing de ostentação uma coisa de retardado. Deixa eu falar pertinho aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês e ir falando aqui perto, porque está um barulho do caramba ali, daquele restaurante. Está vendo aqui, ó? Green Forest Café. Ele simula um vulcão, simula um vulcão, lá dentro também é um restaurante temático, muito legal, muito bonito. Então, para mim, essa é a quarta vez aqui nos Estados Unidos, só no ano de 2022. Esse ano ainda nós fomos para a Suíça, ficamos lá um bom período. Fomos também para Paris, para Aruba e para Curaçao. Só Nova York, na última vez que nós fomos, nós ficamos lá um mês. Foi um período bem longo, deu para viver muita coisa bacana. E o que eu mais gosto das viagens, mesmo com todo o passeio, com toda a experiência, às vezes com as compras também, que nós acabamos fazendo, mas isso para mim não é o ponto principal, mas eu gosto muito de vivenciar a cultura, de ver aquilo que dá certo, o que as pessoas fazem, de poder analisar. Tanto é que, dessa vez que eu vim aqui na Disney, eu vim com o objetivo de gravar um treinamento exclusivo para os alunos da Mentoria Black, que é o método Disney na Advocacia. Gente, é um método fantástico. É um método que está certo para caramba. É um método que encanta e que gera muito retorno financeiro para os seus acionistas, para os seus investidores. O que eu queria trazer aqui para vocês hoje nesse vídeo é o seguinte, ano de 2023 já está aí na porta. Ano de 2023, daqui a pouquinho está aí. Daqui a pouquinho já está acabando 2024. Eu vejo diversas pessoas que, ao longo dos últimos anos, elas fizeram diversas promessas. Ah, 2019 vai ser o melhor ano da minha vida. Mas depois 2020 vai ser o melhor ano. 2021 vai ser o melhor ano. 2022 vai ser o melhor ano. E aí agora essas pessoas estão colocando expectativa em 2023. E aí vai chegar 2023, sabe o que vai acontecer? Vai ser a mesma merda, vai ser a mesma porcaria, vai ser a mesma falta de resultados. Por quê? Porque a virada do calendário por si só, ela não vai fazer nada por você. Porque não vai acontecer algo mirabolante. Pode dar sorte de ganhar uma mega sena? Assim até vai. Pode acontecer. É uma chance aí em quantos milhões? Não sei. Mas eu, particularmente, eu, Robert Bezerra, eu prefiro contar com as minhas competências, eu prefiro contar com a minha atitude, eu prefiro contar com a minha própria sorte. E essa sorte, ela é construída através de treinamentos, através de especializações que eu faço, para poder gerar cada vez mais resultados para os meus negócios. E essa reflexão que eu quero trazer para vocês é nesse sentido. Cara, eu estou vivendo aqui, eu pude viver no ano de 2022, experiências maravilhosas junto com a minha esposa. uma mulher que está comigo desde o ano de 2008. E quando ela me conhecia em 2008, eu era um garoto que... Eu não era o Robert Bezerra que vocês conhecem hoje. Ela realmente me construiu. Em 2008, eu era o garoto que estava sendo despejado do imóvel, eu era o cara que pegava a cesta básica na igreja para poder ter o que comer, eu trabalhava na cantina do colégio de manhã, de tarde, de noite, eu não tinha nada, eu não era nada. Ela acreditou num projeto. Então poder viver isso tudo com ela hoje em dia, cara, é algo maravilhoso, é algo muito recompensador. Mas isso só aconteceu porque eu segui acreditando no meu projeto, eu segui trabalhando por ele, eu segui lutando, me especializando dia após dia. O que eu vejo muito no mercado são pessoas com um gogó muito grande, são pessoas como eu quero fazer, eu quero realizar, eu quero conquistar, eu quero construir, mas são pessoas que elas não colocam nada em prática, elas não executam. De nada adianta você ter um sonho, de nada adianta você pensar em projetos mirabolantes, de nada adianta você ter um pensamento positivo, se você não coloca nada em prática, se você não executa, se você não faz o que deve ser feito para poder gerar resultados. O que eu vejo hoje, da nossa geração e de advogados que ainda não têm resultados na advocacia, não é pela falta de oportunidade, não é pela falta de clientes, não é porque o judiciário é ruim, mas é porque essas pessoas, elas estão com muitos projetos, elas até possuem muita vontade, mas elas executam muito pouco. Eu pude, nesses dias agora, vivenciar essa experiência de estar nos parques da Disney, eu pude, esses dias agora, vivenciar também de como funciona o Disney Springs, e também nos parques da Universal Studios, e em todos esses momentos, o que eu pude perceber é, toda a equipe, todas as pessoas que trabalham, todo o cast, todo o elenco da Disney, e também o elenco que trabalha ali para a Universal Studios, são pessoas que, elas possuem um padrão de aprendimento, focado na experiência do cliente. Para vocês terem uma ideia, de uma forma geral, claro, sempre tem exceções, sempre há exceções, nada é perfeito, sempre vai existir alguma falha, algum ponto, mas as pessoas são muito simpáticas, elas são muito solícitas, elas te recebem muito bem, elas te atendem muito bem. Para quê? Para poder levar a melhor experiência para o cliente. A galera está passando aqui, dá um tchauzinho, que a gente faz, a gente retribui, dá um tchauzinho também. E você levando a melhor experiência para o cliente, você está gerando o quê? Resultados. Quando nós temos uma construção de resultados, esse resultado inicialmente, ele parte de nós, ele parte da nossa conduta, daquilo que nós vamos fazer, para poder proporcionar, gerar esses resultados. Só que ao longo prazo, o que você precisa fazer? Investir em equipe, investir em pessoas. Para você poder faturar múltiplos, seis dígitos, sete dígitos na advocacia, você vai precisar contratar, você vai precisar de gente, você vai precisar de pessoas ali ao seu lado. Para quê? Para poder trabalhar nesse projeto junto contigo. E o que eu defendo para todo advogado que tem o seu escritório, que tem o seu negócio, é que vocês se tornem gestores. E que dentro do seu escritório, você construa um negócio que todas as pessoas têm oportunidade de crescimento, todas as pessoas têm oportunidade de crescer e obter grandes resultados. É o que eu quero para todo mundo que está na minha equipe. As pessoas que estão hoje comigo, eu tenho uma gratidão gigantesca por elas. Por que eu tenho uma gratidão gigantesca por elas? Porque elas abraçaram o negócio, porque elas estão lendo o negócio junto comigo. E o que eu puder fazer para essas pessoas prosperarem, para elas poderem obter resultados, eu vou fazer. Por quê? Porque eu sou muito grato a cada uma dessas pessoas. Ao mesmo tempo, quando você vai desempenhar esse papel, quando você vai se treinar, quando você vai servir como exemplo para as pessoas que te cercam dentro do seu negócio, isso vai reverberar também na equipe. Isso vai reverberar também na atitude das pessoas. Não adianta nada você ser uma pessoa procrastinadora, uma pessoa que não realiza, uma pessoa que só tem gogó, e você querer cobrar resultados da sua equipe. Você não vai ter respeito nenhum. As pessoas não vão te respeitar. As pessoas, elas não vão acreditar no seu projeto, não vão acreditar na sua palavra. Então, para você poder ter uma equipe motivada, para você ter uma equipe que trabalha, uma equipe empenhada, que se prepara, que treina, que faz o melhor para o cliente, que trabalha dia após dia, eles devem também enxergar isso em você. Eu nunca vi um procrastinador, eu nunca vi um preguiçoso, eu nunca vi uma pessoa que não é diligente no seu trabalho prosperar. Porque eu tenho visto muito, 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 são pessoas que não obtêm resultado, são pessoas que não obtêm sucesso, são pessoas que estão apenas sonhando, porque falta atitude, falta trabalho, falta dedicação. Então, essa mensagem aqui é uma mensagem de reflexão para cada um de vocês. Para de jogar nos outros, para de contar a historinha, para de contar a historinha para os seus familiares, para a falta de resultado. Ah, o mercado está inchado, o mercado está inchado porcaria nenhuma. O cara que vai se formar daqui a cinco anos, fazer a prova do exame de ordem, iniciar na advocacia, ainda tem espaço para ele, que dirá para você o que você precisa fazer a partir de hoje. Primeiro, se comprometer. Segundo, ter acesso às ferramentas e técnicas corretas para você poder ir para o próximo nível. Vou fazer uma coisa aqui para vocês. Eu vou liberar, nesse vídeo, a galera que está assistindo, vou liberar aqui uma bolsa de 45% para a Mentoria Black. Legal? O que você tem que fazer? Se você quiser ter acesso a essas ferramentas de marketing, vendas e persuasão, que tem mudado, tem mudado a vida de diversos advogados em todo o Brasil, você quer ter acesso a isso, eu vou possibilitar para você ter acesso a esse desconto para poder te ajudar para você poder fazer parte. Legal? Mas eu vou te pedir uma coisa, só venha se você estiver disposto, disposta a se dedicar para poder gerar esses resultados. Só venha se você estiver realmente disposto, disposta a trabalhar duro em 2023 para poder crescer, para poder alavancar a sua prática de advocatícia. Se você for aquela pessoa que vai comprar um treinamento, não vai assistir, não vai colocar em prática, não venha. Eu não quero caminhar com você, não me interessa te conhecer, não me interessa ter você dentro do meu treinamento, não interessa ter você dentro ali da minha equipe. Maravilha? Eu quero distância de pessoas assim. Uma coisa é, ah, meu Deus, eu estou em um período de dificuldade, eu estou procrastinando, mas eu quero melhorar. Se você quer melhorar, se você quer avançar, eu estou aqui com as mãos estendidas para poder te ajudar. Agora, se você não quer se ajudar e vai ser mais um treinamento para poder deixar fechado, não venha. Você não está convidado a fazer parte do treinamento. Fechado, doutores e doutoras? Então esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e vamos seguir juntos. Até o próximo vídeo.